Esse é o nosso fogão campero. Hoje ele está assim, mas há um bom tempo atrás ele já foi assim. Em seguida, nós conseguimos esse espaço. Era uma área de serviço e ali nós estávamos preparando o local para começar a construção do nosso fogão. A escolha do local é essencial, porque o fogão ele é definitivo. E a escolha da chapa também. Nós escolhemos uma chapa 49 por 23. Parece pequena, né? Mas não é. O fogão no total ficou com 1 e 53. Aí o meu marido, empolgado, começou a empilhar os tijolos. Bem, na verdade, ele foi o pedreiro dessa obra. E essa é a base, a construção da base do fogão, né? Nós começamos colocando os pés. Meu Deus, e diminui a nossa vida. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Nós acabamos de fazer a nossa laje. Essa laje aí, ela vai em cima do forno, ok? E aí 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 do nosso fogão campeiro. Ele ficou lindo, né? Pois é, isso aí é um sonho realizado. Esse forno funciona muito bem, vale a pena você fazer, porque é muito bom. Porém, é como o meu esposo disse lá atrás, para você usar esse tipo de forno, você precisa tapar todos os buraquinhos que existem neles. Depois que a gente fez todas as etapas, que estava tudo pronto, ainda saiam as fumacinhas e nós usamos a massa refratária para tapar os buraquinhos. Mas de repente você conhece algum produto que possa usar que consiga tapar esses buraquinhos. Mas o meu hoje não sai nenhuma fumaça, tá? Então eu fiquei muito feliz com a construção desse fogão campeão. Então, gente, esse é o nosso vídeo de hoje. Curtam, compartilhem, deixem os comentários de vocês. Eu fiz esse vídeo a pedido de alguém. Pediu para eu postar de como nós fizemos o nosso fogão campeiro. Tá aí. Tá bom? Beijos para você. Se inscreva em nosso canal. Oi, mudei para roça. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E aí, Obrigado.